Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Eu reparei que muitos de vocês disseram Ah Nuno, não mostraste isso muito por minorizado, nós queremos ver-nos em casa toda. E obviamente que eu não vou fazer isto, porque não me compete a mim mostrar o quarto às outras pessoas. Vocês têm de ver o spot às outras pessoas, ver se ele estava cá, não estava cá. Passam-nos vídeos do pessoal todo à casa, que vai ficar os links na descrição. Mas eu decidi que vos vou fazer uma room tour e mostrar exatamente como é que está o meu quarto. Sejam bem-vindos ao meu quarto. Pessoal, este aqui é o meu quarto, é o meu spot, é onde eu gravo e dito os vídeos. Fecha a porta. Foi gravador mesmo bem podre. O meu quarto sim, é dos mais pequenos. Não, é o mais pequeno mesmo, porque um gajo tem pouca view e ainda tem de vir para aqui para aprender como é que se tem view. Eu tentei decorá-lo de uma maneira mais fixe, decorá-lo lá pobre, não é? Porque um gajo também não tem muito cash, esta mesa aqui custa tipo 15 euros. 5 euros, 5 euros. Foi na feira que compraste? Por causa da avidoce. Por causa da avidoce, por causa da avidoce. Pudei aqui os meus PC, vocês já conhecem, não mudou nada, está tudo igual. Comprei só este card reader bem podre. A conexão aqui da internet é mesmo router privativo, aí router mesmo privativo, aí da ASUS mesmo. Bom router, bom. Parece mesmo fixe, custou 15 pau só. Bué tensões, bué merdas ligadas a eletricidade, deixavam ver. Inclusive, conseguimos caimar o armário. Parece impossível, mas não aconteceu mesmo. Mas tenho aqui também uma softbox para gravar aí vlogs, não se preocupe se você pensar Ah Nuno, vais mudar o conteúdo do canal. Não vou mudar nada do conteúdo. Eu tenho umas ideias já muito fodidas para fazer, só que demora algum tempo e um gajo não pode parar para vir. Ai a minha TV, sendo as normais e umas... Ah, a TV bué pequena mano, a TV é uma merda. Tenho aí a minha coluna com um gajo beleza para meter contato numa banha, as popas figas para se pá que os menés nem joga. A ostentação, tem PS e não joga. Janela normal, só verba, os quartos sem janelas. Eu não pico ao espelho, meu margato. Fiz essa cagadeira muito em dia. Muito em dia, é onde eu cago sempre. Caga-se bacano mesmo, barril. E esse banho aí cheio de peletelhos mesmo do Indy. Ei, ei, e dá-me por aí no olho, pô, tu és doente ou aqui? A minha cama tem arrumação que é para tentar não ter armado e se calca o fio de bilhete, exatamente. Ficou, fiz o fio mesmo. Tem umas gavetas que tem onde eu guardo as cenas do meu cortado, vídeos e vivo ao canal. Pessoal, o meu quarto está simples, mas eu agora vou-vos mostrar a cena que eu mais curto nele. Chega cá ó, chega cá ó, chega cá gravador bem merda. Essa lampda aí está programada já para assumir laranja. A lampda é bem fixe por acaso. Isto é uma Xiaomi e lamp. Agora não se vê a mim, estou bem escuro. Estou com o malpito. Vamos mostrar a cena que eu curto mais do meu quarto. A cena que eu acho que está mesmo brutal e que eu nunca tive e que estou bem fechido. Olha aqui, olha aqui essa. Olha que está a descer, meu. Isso agora vai ficar bem escuro, mas sim só isto. Esse comando aí é o comando da magia, pessoal. O comando da magia que faz a magia acontecer, ó. Sintam bem, não aponto para mim que não se vê, mano, estão bem escuros. Sintam bem, esses leds que eu pusei atrás da secretaria. Vocês pensam, isso está boeda fixe, mas não é só isto. Não é só isto. Vocês vêem aqueles leds aqui em cima. Que é só para dar aquele mesmo estilo mesmo. Wow, brutal. Quando trazem a namorada, aquele não tem cá cá. Já? Estou embora dessa mãe. Não, não. Tenho calma, Nuno. Não, Nuno. E uns aqui atrás da cama, bem fixe. As cores eu escolhi mesmo o roxo e o larejo porque fazem um contraste bacano. MULTAA! Outra coisa que uma guarda tem que é muito fixe. Essa lâmpada está aqui bem... Essa lâmpada está bem podre. Puta que paralelada, meu. Outra coisa muito fixe que o meu quarto também tem é ar-condicionado. Eu nunca tive isso na vida. Desliga essa m***a. Não estou aqui para apagar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram, não se esqueçam de deixar muuuito o vosso like. Eu adorei este quarto. Apesar de ser pequeno, está fixe para mim. Não preciso mais fácil disso. Tenho aqui uma cama de casal também. Nunca tive, compreendo que é a montei bem fixe. Não está que me atua bem podre. Essa cama toda mal montada. Mas eu não sei falar, mas eu também não sei sacar. Eu não sei. Teve não sei se ligue? Você já sabe que esse é o meu quarto favorito. Não existe o que ver? Não sei que esse é o meu quarto. Não sei se ligue? Tchau, tchau, tchau